O que é isso? 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 É super importante, depois de aplicar as extensões, não lavar o cabelo por menos dois dias, porque o pegamento toda vez fica activo. Então, dois dias, 24 horas, não lavar o cabelo. Por favor, chicas. E seguimos, e seguimos. Todo mundo, quando põe extensões, pensa ter a verdade absoluta. E todos dizem, não, essa é uma beleza técnica, mas não, não, não. Todas as, não há uma regla, não há nada. É só colocar as, o melhor que você puder, tratar de que não nos incomodem ao cliente. Pensar qual é a técnica que vamos realizar, porque apenas nos dedicamos a poner, e a poner, e a poner, e a poner, e a poner, sem saber que técnica, ou que é o que queremos chegar a fazer. Pois aí é quando já vai haver a primeira falla. Então, ela garantia, para a cliente, tem que vir em 3 meses, e se cuida de cabelo, assim com todos os cuidados que eu estou recomendando, pode durar até 4, mas máximos são 3, mínimos são 3. Então, garantia, eh, de que tem que vir, a voltá-las a retirar, e voltá-las a subir por o crescimento que nos vai precisar do cabelo. Já estamos caindo as últimas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A mim sempre me encanta quando coloco extensões, se na cliente é um pouco de cabelo ondulado ou de cabelo rizo, me gusta sempre recomendar-les que se façam o tratamento de queratina. Que é o que vai ser a queratina, de que o frizz se vai e que não este, evita que as extensões sejam lisas e o cabelo tenha outra aparência. Então já com toda uma queratina, uma boa queratina, um bom alisado e as extensões, se vê super legal. Vamos colocando o tape-in, então podemos ver que quedou super legal. Só para rellenar a parte de frente, mais que nada. E assim ficamos.